Olá a todos, fala para vocês, Justinei Clano, Engraça Domingos Mendes, Mendonça Cambuta, somos embaixadores do projeto VIA em Angola, na província do BIE, na Escola Patrícia do Mundo. Muitas das nossas escolas estão localizadas em zonas de risco, sem sinalizações, sem pedonais e muitas das vezes sem agentes reguladores de trânsito. O nosso cartaz destina-se para a sociedade em geral, principalmente todos os jovens, de modo a garantir a mobilidade segura no seu trajeto diário. O nosso cartaz será utilizado em exposições, palestras, mobilizações em vias públicas e em instituições garantindo a mobilidade segura para todos nós. Como embaixadores, nós trabalhamos nas escolas, com os pais encarregados da educação, com os meios de informações, com agentes reguladores de trânsito e a sociedade em geral, transmitindo informações de como esta deve se deslocar de um lugar para outro com segurança. E a mensagem do nosso desenho vem nos dizer que cada um de nós é responsável da sua própria vida e também da vida do outro. Não dê valor ao dinheiro, colocando em risco a vida de outros. Por isso, não faça coisas que podem te fazer perdê-la. Implementar a educação rodoviária para todos é minimizar o risco de acidentes nas vias públicas.